Olá, associados! Estamos no ar com mais um Curitibano em Pauta. No programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com a associada Maria Lúcia Prado Sabatella sobre o livro que ela escreveu, Talento e Superdotação, Problema ou Solução. E também detalhes da participação do Grupo de Teatro do Clube Curitibano no Festival de Teatro de Curitiba. É agora! Confira comigo! Legenda Adriana Zanotto A associada Maria Lúcia Prado Sabatella doou um exemplar do seu livro, Talento e Superdotação, Problema ou Solução, aqui para a biblioteca do Clube Curitibano. Confira os detalhes na entrevista. Olá, associados! Do Curitibano em Pauta de hoje, entrevista à associada Maria Lúcia Prado Sabatella, Ela que escreveu este livro, Talento e Superdotação, Problema ou Solução. E ela doou um exemplar do seu livro aqui para a biblioteca do Clube Curitibano. Maria Lúcia, muito obrigada pela sua doação. Um prazer tê-la aqui no nosso programa. Eu acho que o prazer maior é meu de poder contribuir, né, tanto com a biblioteca do Clube, como com esse conhecimento que é um pouco mais específico, mas para os pais e para os associados, eu acho que vai fazer muito bem. Vai fazer uma diferença, né? Maria Lúcia, me conta um pouquinho o que você faz no Clube, quais atividades você frequenta, o que você faz aqui com a sua família ou individual? Bom, a minha vida no Clube é meio longa, né? Então, eu estava dizendo até para um dos diretores, a minha festa de 15 anos foi nessa sede, que era a sede campestre. Campestre, não, o pai de debutante foi na Bairão do Rio Branco ali e depois o meu casamento foi aqui no Clube. Então, ainda era uma sede que se considerava campestre porque era longe do centro da cidade. Então, é bem diferente do que hoje é o Clube. Nós praticamente crescemos aqui dentro, meus filhos cresceram aqui dentro, frequentam o Clube desde muito pequenos, né? Então, o Clube faz parte da minha história. Então, nós temos muita, pessoalmente eu tenho muita história aqui dentro, muitas coisas. Então, hoje eu moro na frente, então ficou uma extensão da minha casa, né? Então, ficou muito gostoso. Às vezes eu convido o pessoal de vamos jantar. Então, tudo bem, né? Daí eu encontro a família, então agora vamos descer para a sala de refeição. Aí a gente desce aqui no Clube. Que é? É, sim. Não, porque, ou seja, o restaurante dá esse conforto muito grande para a gente, né? De encontrar pessoas conhecidas, de encontrar alunos, ex-alunos, pessoas do nosso convívio. E você tem uma vida social, assim, agradável de conhecimento de pessoas, né? Que são, vamos dizer, do teu círculo de relações. Então, eu acho extremamente agradável. E, lógico, as outras coisas que a gente faz no Clube, esse do dia a dia, embora eu estou sempre bem ocupada, então eu não frequento tanto como eu gostaria. Mas eu gosto muito das atividades sociais, assim, das culturais. Eu acho que o teatro é uma delícia, porque às vezes eu chego do trabalho e digo, e hoje tem teatro. Daí eu desço, sento ali e dou risada, porque tem às vezes umas peças muito gostosas, né? E o grupo de teatro é muito especial, são pessoas conhecidas também. Eu gosto muito do teatro, gosto do coral. Eu acho que, assim, às vezes quando tem palestras também, até de gourmet, né? O pessoal do clube, né? Às vezes coisas bem importantes. Eu acho super gostoso você poder ter um lugar onde você vem, né? E você curte, você... A Lia também esporte, né? Porque você frequentou pilates um pouco, não foi? Eu frequentou pilates, aí eu vou à academia, assim, a sauna e a piscina, não tanto como eu gostaria, mas eu frequento quando eu posso. Então é uma coisa, assim, que eu procuro ter uma regularidade, assim, dentro da possibilidade. Sim, do que o dia a dia te permite, né? Mas muito bom morar na frente. É bem mais fácil. Olha, antes da gente falar um pouquinho do seu livro, Maria Lúcia, me conta um pouquinho da sua formação acadêmica e o que você faz atualmente. Bom, eu sou formada em música. A minha graduação primeira é música pela Escola de Música e Belas Artes. Então aprecio aqui quando tem os shows, quando tem artistas bons, eu adoro. Por isso que você gosta do coral também. Eu gosto do coral também porque tem muito associado à minha formação. E daí, vendo essa parte toda dos artistas, que a Escola de Belas Artes congregava tanto os músicos como os pintores paranaenses, então convivia com muitas pessoas dessa fase áurea da nossa cultura. E era uma coisa, assim, que me deixava muito, assim, intrigada. Como é que essas pessoas têm tanto talento? E às vezes não se preocupam muito com uma formação acadêmica. Então escreve escola de música e não põe acento na música. Então isso me incomodava, digo, escute, está faltando alguma coisa. Aí eu fui diretora de um colégio durante muitos anos e aí me preocupava que o pessoal do colégio se preocupa muito, você pode ver na parte acadêmica, é nota boa, tudo bem. Se o aluno não ia bem em educação física, ah, poxa, joga a bola lá, vai pegar lá, não tem coordenação. Gente, não é possível que alguém que tira 10 em todas as matérias, que tira umas notas boas... Não consiga ir bem na outra. Não vai bem na outra. Então não é falta de responsabilidade, é falta de uma habilidade. Então isso sempre me preocupou que há pessoas que têm habilidades maiores em algumas áreas e que não têm das outras. Ninguém precisa ser perfeito em tudo. Aí eu me aprofundei um pouco mais justamente nesse tipo de pesquisa. O que faz a inteligência humana que às vezes dá para a música, às vezes dá para a arte, às vezes dá para a esporte, às vezes a pessoa escreve livros, às vezes as pessoas fazem discursos, são políticos. Então o que tem em cada ser humano que dá essa diversidade toda? O que nós como educadores, porque eu sou essencialmente educador, então fui para mestrado em educação. Quem é que dá a Universidade Federal do Paraná pode me contar o que fazer com esse pessoal? Aí fui procurar na universidade. Não, ninguém sabe aqui. Se alguém vai saber, você. Eu digo, mais um compromisso da minha vida. Mais uma pesquisa. Eu já tinha a direção de escola, eu dava aula na Escola de Belas Artes. Eu digo, puxa, mas agora voltar para o banco escolar. Daí fui fazer mestrado, não porque eu queria ser mestre em educação, mas porque eu queria aprender um pouco como solucionar essa parte. Então me aprofundei e dali justamente surgiu uma pesquisa bem interessante de qual é a alternativa educacional que essas pessoas muito inteligentes têm no Brasil, tem na nossa cidade, tem no nosso estado. Então eu achei que não tinha nada. Então eu criei um instituto para a gente poder fazer esse trabalho específico com pessoas que estão com inteligência acima da média e são descoordenados dentro da educação formal. Porque quem sai da média, tanto quem vai, não alcança a média. Ou quem vai acima da média sempre está defasado daquilo que a escola preconiza. Então você quer que todos os alunos tenham uma média e que passem de ano no final do ano. Então todo mundo fica satisfeito. Alcançou a média, está ótimo. Se não alcança, você tem uma série de mecanismos para fazer com que esse aluno alcance. Então vamos lá. É aula de recuperação, é reforço, é professor particular. Tem uma série de coisas. E aí tem a recuperação, eu digo, terapêutica, tem a trapaceútica também, né? Então você vai fazendo. É uma série de coisas que vão acontecendo na nossa educação. Então a gente vai vendo assim que falta alguma coisa para essas pessoas que de repente só tiram 10. Ou que chega no mês de outubro, já passou de ano. Não precisa mais ir para a escola, né? Então a quem tem um jeito já prático de resolver? O além é que não tem o que fazer. Ou não tinha? Não, e a gente diz assim, você vai na escola, a pessoa diz assim, mas o que você está reclamando? Esse aluno só tira 10? Sim. Eu digo, bom, então o seu instrumento de avaliação está avaliando o quê? Né? Porque ele já alcançou, ele já superou o objetivo. Então, não, mas é que se ele não incomodar, então é aquele que você dá o apagador para apagar o quadro, fica monitora da professora, a vida toda ele vai sendo assim o servente, vai buscar café, vai no sujeito, leva o livro de chamada. Então, esses ajudantes do professor são essas crianças inteligentes que o professor não sabe o que fazer com elas, né? Entendi. Então, hoje, a preocupação maior é que essas crianças são aquelas que, hoje, com toda a tecnologia, com todo esse incentivo, com todo o estímulo que eles têm, eles vão perguntar mais, levantar da carteira, não se submetem a ficar quietinhos, aí o professor diz, bom, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, vai para o neurologista, vai para... Vamos arranjar um jeito dessa criança ficar quieta. Então, às vezes, nós vemos que tem muito diagnóstico equivocado, né? Tem crianças sendo tratadas como tendo um transtorno, porque, simplesmente, elas são inteligentes, saudáveis, curiosas, e elas querem um pouco mais do que a escola não está fornecendo naquele momento. E aí, são comparadas com crianças, talvez, que tenham algum outro distúrbio? Um distúrbio, sim. Eu acho que o transtorno é clínico, então, precisa ser tratado pelo médico. Agora, nós temos recursos pedagógicos que devem ser disponibilizados para essas crianças que sabem mais. Então, existe uma série de mecanismos e, hoje, a nossa preocupação é orientar os professores. Então, quando a gente faz uma avaliação dessas crianças, a gente vai na escola, orienta o professor, explica o que fazer com aquela criança especificamente, qual é a necessidade daquele indivíduo, né? Porque nós, como educadores, temos que atender e respeitar as diferenças individuais. E a primeira coisa que você não respeita, né? Porque você faz a mesma prova, do mesmo jeito, do mesmo horário. Tudo igual, do mesmo sisteminha. Você generaliza para todo mundo. E aí não funciona, né? Para muitos. Mas, então, você acabou que fez uma prévia do seu livro, né? Qual que é o resumo do livro? Já expliquei um pouquinho para você. Então, no momento que você vai juntando uma série de conhecimento que as pessoas não têm, então, bom, está faltando... Como eu faço parte de uma série de instituições nacionais e internacionais que trabalham nessa área, então, o que está faltando é uma orientação maior. Nós temos uma bibliografia brasileira, que até hoje já é bem extensa, mas ainda é precária na parte prática. Então, não se diz assim, como é que eu faço? Porque, geralmente, as pessoas querem aquela história da receitinha, né? Puxa, eu tenho uma criança assim, mas e agora como é que eu faço? Então, você pega na literatura, segundo fulano, faz assim, segundo fulano... Então, você cita uma porção de autores famosos, mas você não diz o que é que eu faço agora. Então, eu tentei associar dentro do livro, assim, o conhecimento teórico com a parte prática. Então, qualquer pessoa que lê, pode ler a parte teórica, bom, é assim que acontece com o cérebro, assim que a inteligência se desenvolve. Na prática, como é que você vê? Aí, a pessoa é muito sensível, é muito, vamos dizer, intensa. Como é que isso acontece, né? Então, o intenso, mas escute você, é muito chorona. Imagine, né? Você tem que... Essa criança é muito imatura, porque ela chora muito. Ou chora muito, ou depois de um segundo já está muito carinhosa, ou já está muito brava, oscila muito. Isso pode ser um sinal? Sim, pode, porque você tem uma intensidade muito grande e você tem que expressar aquilo. Mas não. Então, vamos ver que essa criança precisa de algum tipo de tratamento. Não, não precisa, você precisa expressar seus sentimentos com todo conforto. Eu preciso fazer uma leitura disso. Você imagina uma criança dizer assim, eu estou com muita raiva do meu amigo. Você diz, não, raiva não, meu filho. A gente não pode ter raiva do amiguinho. Vai lá e dá um abraço nele. Acabou de te dar um tapa? E você vai lá e dá um abraço. Então, isso você está ensinando, você não está ensinando a ser cordial, você está ensinando hipocrisia. Eu não estou com vontade de dar um abraço. Acabou de me bater. Então, espera um pouquinho, espera passar, explica. Então, esse tempo que o adulto hoje não tem. Então, é uma situação pedagógica, uma situação educacional, que a gente tem que parar um pouquinho para pensar que nós estamos num mundo já muito acelerado. Então, se a gente não tiver um pouquinho de paciência para explicar que as crianças já captaram, já viram, então, como é que isso acontece no dia a dia? A criança é muito sensível. Então, é aquela criança que manda cortar todas as etiquetas das blusas, que tudo incomoda, isso aqui pinica, que ele pega, não sei o quê. Então, o que é? É uma grande sensibilidade cutânea. Então, tem muitas pessoas que podem conhecer, no dia a dia da gente, a gente vê pessoas que, ai, esse negócio me incomoda. Então, às vezes incomoda o som muito alto, às vezes é luz muito forte. Então, dizem, não, mas isso é frescura, né? A gente tem uma porção de termos que a gente diz para as pessoas. Por desconhecimento, né? Sim, por desconhecimento. Então, quando você leva para, vamos dizer, explica para os pais, mas é tão mais fácil. Então, o que eu sempre, acho assim, a minha vontade foi fazer um roteiro para que as pessoas entendessem o ser humano funcionando dentro desse mecanismo natural do ser humano. E quais são as instruções que a gente dá? São ferramentas para você tomar cuidado e usar a ferramenta certa. Então, se você sabe o assunto, você usa aquilo muito mais tranquilamente, né? Bom, e eu queria que você fizesse mais alguma consideração do teu livro, assim, uma característica bem marcante dele. Qual é? Eu acho que hoje ele é mais ou menos um roteiro para pai, para professor, para os próprios superdotados, eu acho que é muito interessante. Babás também, pode ser? Babás também, os cuidadores, eu acho que é importante, porque, às vezes, a mãe está lá no nosso instituto, no ODAP, ele chega e diz assim, mas, escuta, você estava dentro da minha casa, meu filho faz exatamente isso que você falou. Aí chega uma criança e diz assim, escuta, isso aqui sou eu. Você estava aqui. Então, a gente vê assim que as pessoas têm suas características e sua personalidade é bem diferenciada. Mas, por outro lado, tem uma espinha dorsal das pessoas mais inteligentes que vão se repetindo independente do sexo, da classe social, da formação, elas têm algumas características que se repetem. Então, ficou muito fácil para a gente, que está avaliando há muito tempo, nós temos hoje quase 2 mil indivíduos que a gente já avaliou. Então, isso tudo cadastrado, com portfólio, com todo o material. Então, em qualquer momento que voltarem ao instituto, eu sei como é que foi a vida dele, o que ele fez, que testes ele fez, como é que foi avaliado, qual é o nível de inteligência e quais são as áreas que essa pessoa... Podem desenvolver mais habilidades, né? Então, eu acho que assim, é um roteiro muito bom para... Tanto ser uma criança, para os pais saberem onde é que eu invisto mais, né? Então, tem pais que querem pôr a criança aqui na natação, ela detesta. Ela quer aprender música. Quer ir para a arte. Mas tem que ser futebol. Se for menino, tem que jogar futebol. Não é bem assim, né? Já caiu por terra isso, né? Se o menino não joga futebol, o pai fica tão frustrado, né? Então, tem umas coisas assim que a gente tem que ver. Olha, o negócio dele é mais... É pesquisa, é história. Quer saber mitologia. E quer saber dos dinossauros. Não quer da bola de futebol, nem do Pelé. Então, sabe? São coisas que às vezes a gente não tem esse conhecimento. Então, às vezes, a gente bloqueia um pouco a educação dos filhos sem saber, né? E um adolescente, Maria Lúcia? Para quem está assistindo em casa, de repente, fala eu posso ter um adolescente na família que é super dotado. Ainda dá tempo de fazer algum direcionamento ou só em criança mesmo? No adolescente e no adulto. Ah, é? É. Nós fazemos um trabalho com um grupo de pais, então os pais de crianças super dotadas, quando eles se encontram, nós fazemos um programa semestral. Cada semestre eu tenho um grupo diferente. Então, quando eles se encontram, assim, é muito bom porque eu troco com outro pai. Então, é diferente de um profissional dizer como é que você deve fazer e eu poder trocar com outro pai. Puxa, mas na idade do teu filho, se eu soubesse isso aqui, eu ia facilitar tanto a minha vida. Então, essa história de trocar com os pais é ótimo. E aí, na hora que eles estão vendo o discurso dos outros pais, eles começam a rever a sua história. Puxa. Então, eles vêm assim muito discretamente. Será que eu podia fazer uma avaliação? Porque eu quero fazer uma troca de carreira. Eu quero ver se eu consigo um coaching, né? uma orientação profissional de novo, porque eu acho que eu fiz porque eu era muito jovem e escolhi. Minha história de escolher escolheram por ele. Tudo bem. Hoje, eles escolhem muito cedo, né? Às vezes, não estão maduros o suficiente, mas já entrou naquilo. São inteligentes, vão tirando nota boa e os pais, não, mas é aí que tem que fazer, né? Então, não tem o direito de fazer uma troca. E, às vezes, quando chega assim, estão com os filhos já quase criados. Então, puxa, mas eu gostaria de fazer uma outra coisa. Então, eu acho assim, às vezes, o adulto tem muita vergonha de dizer, eu quero trocar de carreira, mas, puxa, eu posso fazer muitas coisas na vida ainda, né? Então, eu acho que é essa liberdade que a gente encontra muito no adulto. Então, nós temos adultos fazendo coaching, nós temos adultos fazendo orientação profissional, trocando carreira, ou mesmo para o seu próprio autoconhecimento. Eu acho extremamente importante, né? Legal, Maria. Então, o que resume o papel da educação? Porque tudo que você falou tem a ver com educação. Sim. Então, o que é a educação hoje no Brasil para você? Nós temos, assim, acho que uma das preocupações maiores é que nós não valorizamos a pessoa que vai dar soluções para nós, né? Então, se nós educarmos bem essas pessoas que têm um potencial maior, um talento maior e podem desenvolver melhor, são as pessoas que vão achar soluções. Então, o Brasil precisa muito de pessoas inteligentes, bem orientadas, que achem o caminho, porque nós temos um país fantástico, nós temos pessoas fantásticas, nós precisamos apenas que elas se envolvam nos cargos, na política, vamos dizer, nas empresas e que elas mudem o país. Agora, se eu digo para essa criança desde pequena, fique quietinho, não levante, faça o que os outros mandam, não pergunte muito, não questione. Quando ele termina na faculdade, ele não desenvolveu essas habilidades de espírito crítico, de tomada de decisão, então, como é que eu quero formar? Com robôs, hein? É. Então, essas pessoas, ou tomou remédio para ficar quietinho. Então, isso que é o pior. Então, se por acaso eu tenho uma pessoa que incomoda mais, esses que incomodam mais vão ser aqueles que vão questionar, que vão ver o que está errado, que começa ali no, vamos dizer, a taxa de iluminação da rua está sendo cobrada, mas isso aqui não está sendo feito. Então, são as pessoas que vão atrás da justiça. Essas pessoas que a gente precisa ajudar, educar, porque são as pessoas que vão trazer soluções. Então, eu brinco... A verdade é diferente. Ah, mas não tem nem dúvida. São as pessoas que vão fazer a diferença. E, às vezes, eles não encontram aonde se apoiar para discutir. Diga que eu preciso disso. Então, quando eles chegam no Inodato, dá para ficar sempre aqui? Quando é criança, porque eles dizem, dá para a gente estudar sempre aqui? Porque lá... É diferente livre. Sim, você faz um programa para eles, faz uma oficina e tudo, mas eles têm liberdade de dizer o que eles pensam, de questionar, sabe? De dar suas sugestões, a gente usa as sugestões deles também, eles melhoram o ambiente, eles escolhem a biblioteca desse jeito não está bom, esses livros se podia dar embora porque esse aqui ninguém vai ler. Sabe? Tem coisas assim que eles são extremamente críticos. Então, é muito bom você ver pessoas que estão crescendo para uma vida melhor, né? São esses que vão fazer a diferença mesmo. Com certeza. Maria Lúcia, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Curitibano em Pauta. Foi um prazer. Eu que fico muito satisfeita porque eu sei, por toda a minha convivência com o Curitibano, quantos pais que eu já convivi na natação, nas atividades dos meus filhos e tudo, que tiveram as mesmas angústias que eu tive como mãe. Então, se eu soubesse quando eu estava criando os filhos, teria sido bem mais fácil. Então, se eu puder facilitar daqui pra frente pelo conhecimento que eu tenho, eu acho que a gente está aberto a ajudar. Com certeza. Já fez a diferença você também. Que bom. Obrigada. Obrigada a você. Então é isso, associado. Se você se interessou pelo tema, o livro já está aqui à disposição na Biblioteca do Clube Curitibano. Se chama Talento e Superdotação, Problema ou Solução. Pode vir emprestar, tá bom? Obrigada, Maria Luz. Obrigada a você. Maria Lúcia, muito obrigada pela entrevista. Espero que o seu livro possa realmente ajudar várias famílias aqui do Clube Curitibano.